Olha, equipe do programa Povo na TV acompanhando as festividades aqui na cidade de Lima Campos 58 anos de emancipação política E ao retornar, sentindo já pra casa, eu encontrei aqui uma igreja aberta no horário já bem avançado, praticamente quase 2 horas da manhã E eu, curioso, encostei e perguntei do que se tratava a igreja aberta até esse horário Conversando aqui com o Pastor Leisso, ele que é pastor aqui da Igreja Apostólico Rema Ministério Apostólico Rema, e ele me explicou que desde já 3 anos que eles vêm desenvolvendo esse trabalho E eu vou perguntar pra ele aqui, que trabalho é esse? Pastor, que trabalho é esse? É um trabalho evangelístico chamado Intervenção Onde 3 anos consecutivos nós viemos aqui orar e evangelizar as pessoas Entregando folheto e também perguntando a pessoa o que é uma oração Aí também auxiliamos com água mineral de graça E também cuidamos do estacionamento da igreja aqui do lado Tudo isso em favor da palavra de Deus ser ministrado aos corações das pessoas que estão aqui nesse momento Com certeza, aqui nós já aparamos pessoas drogadas Pessoas desmaiaram aqui na calçada Nós já medicamos elas Então esse trabalho aqui é um prazer de nós fazer Porque isso também faz parte da comunidade Amparar aquelas pessoas que precisam Então, nessa hora, muitas pessoas já vêm bêbadas, já vêm drogadas Entendeu? E a gente já para pregando a palavra de Deus e também prestando assistência pra elas Muito importante esse trabalho, né? Um trabalho social que vem sendo desenvolvido aqui pela igreja Amém, com certeza E, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao povo de Lima Campos Que também é um povo acolhedor, que sempre nos recebe Ninguém aqui é áspero a palavra Todos param, todos leem o folheto que nós entregamos Todos recebem a oração Isso é muito importante, que as pessoas recebam a palavra de Deus Amém? Crendo também que um dia eles também estarão na igreja Estarão libertos das drogas Muitos deles vêm e choram, nos abraçam Pedem ajuda Então isso é muito importante Só pra povo que está nos assistindo nesse momento Você que está assistindo, de repente Está lá em Pedreiras e quer visitar a igreja Qual o endereço aqui da igreja em Lima Campos? Nossa igreja é aqui no centro da cidade Ao lado da Praça de Eventos E em frente ao açude E também temos nosso endereço em Pedreiras Ali em frente ao fórum E ali a igreja já é bastante atuante ali em Pedreiras E você quiser fazer uma visita Vem aqui em Lima Campos Faça uma visita aqui O Ministério Apostólico Nós estamos de braço aberto a receber você Quais são os dias de culto aqui? É dia de quinta e domingo E sábado, culto dos jovens